Olá, amados, boa tarde, boa tarde você aí juntinho com a gente, às vezes em casa encolhidinho, né, porque em casa é mais frio, aqueles que estão na rua já tá mais quentinho, mas estamos todos juntos, né, e aproveitar sempre, né, esse momento, que é o momento da gente refletir, né, essas quatro estações do ano, nós temos que acompanhar porque é o momento, então, esse momento agora do outono, né, é uma forma da gente estar também fazendo, se fechando um pouco mais, se conectando, e nós, como a música acabou de falar, nós somos viajantes, né, nós viajamos muito, e aqui nós vamos falar do espaço terra, né, onde nós estamos ocupando, e esse momento é muito importante, que eu esteja presente, né, que eu esteja no aqui, no agora, no presente, então não adianta você tá ouvindo várias coisas positivas, assistindo vários cursos, lendo vários livros, se você não se conectar com o presente, toda mudança começa de dentro pra fora, não espera que o externo mude você, e sim, essa mudança tem que ser interna. Com toda certeza, né, Silvana, tem que mudar, porque cada vez que você pensa em mudança, tudo na sua vida começa a mudar. O primeiro passo que tem que dar é você mesmo, né, não ficar esperando pelo outro, e nem tampouco julgando o outro, porque a medida é uma sentença na nossa vida, né, conforme você tá julgando, você tá sendo julgado também, só que você não tá vendo, mas a espiritualidade está ativa a todo momento, né, é verdade? Vamos lá, então, Silvana, falar um pouquinho da quiropraxia, a cura através das mãos, né, que nasceu aí com David Palmer, 1895, precisamente na Califórnia, Estados Unidos, das Américas, hoje expandido, mas aí no nosso país há mais de 25 anos, né, então a quiropraxia é uma ferramenta que o Fred Moraes domina bastante, graças a Deus, primeiramente a mão de Jesus Cristo, depois do Fred Moraes, para que possa trazer o alívio imediato de suas dores, você que tem aquela noite mal dormida, né, Silvana? É, hoje mesmo foi um pessoal lá, né, Silvana, a nossa amiga de, pertinho aqui do Silvio Santos, como é que ela, na Via Anguera ali, como é que é? A Sandra. A Sandra. A Eliette. Não é Eliette? Elisete. Elisete. E também, você vai esquecendo. Eu viro, é um nome fácil, eu guardei. Então, os nomes mais fáceis eu vou guardando. Então, é isso aí, agradeço pelo carinha, as pessoas se desdoblarem, né, para ajudar de sair de lá da Via Anguera, chegou até o Fred Moraes ouvindo. É isso, a melhor propaganda ainda continua sendo o boca a boca, porque conforme a pessoa passa pelo Fred Moraes, que vê de perto o trabalho do Fred Moraes, que sente as mãos do Fred Moraes, né, fala assim, você tem uma mão maravilhosa que realmente trouxe uma diferença na minha vida, porque você fez as rotações na da quiropraxia e, com certeza, fez aquele estralinho, as compressões discais saíram da coluna e eu fiquei aliviado das dores e dos sofrimentos, né? Então, é isso, é um trabalho que a gente vai dominando há 35 anos aí com muito amor e com dedicação sempre. Além da quiropraxia, lógico, existe o floral aí de Saint-Germain, que é excepcional, que a Silvana também domina muito bem essa parte, né, e que vem trazendo a alegria para as pessoas que chegam até ela, as pessoas que, muitas vezes, chegam meio quase depressiva, ou mais do que depressiva, né, Silvana, até com transtorno biopolar, e as pessoas chegam bem com aquele resultado maravilhoso, não só daqui do nosso país, como também em outro país vizinho, como na Argentina, Japão... Japão não é tão vizinho, mas... Já é um vizinho meio de longe, né? É o coração que nos une. Exatamente. Portugal, Lisboa, horas, pois, pois, o pessoal que nos acompanha em Portugais, um forte abraço a todos os portugueses, horas, pois, pois. Então, ela... Isso é uma verdade que a gente estava falando. E uma das pessoas hoje que passaram, né, e ela estava comentando... Tem coisas assim que a gente fica assustada, né, de ver, né? Não vou citar aí que o hospital, mas que a pessoa chegou aí com problema de... De ossos aí, ela caiu, quebrou. Bom, enfim, chamaram o segurança, porque a pessoa conhecia que é o segurança, para ajudar a puxar braço. Gente, olha que absurdo. Não vou falar, mas é um hospital grande aqui, né? Então, eu comentei com a pessoa. Eu falei, olha, eu não sou quiroprata, né, quem vai atender você é o Frederico, mas nós temos aí 206 ossos, e o Frederico sempre coloca, né, a responsabilidade de conhecer, né, de trabalhar com isso. Então, esse senso de responsabilidade. Imagina um profissional da área de saúde chamar um segurança para ajudar ali a puxar. Olha o termo, gente. Puxar. Então, é claro que nós precisamos estar atentos a todo o sistema e verificar o que está acontecendo comigo. Aqui, a gente sempre fala, gente, o Google, né, vai lá, vai no Google, pesquisa antes, vê o que está acontecendo, né? Então, não vá, né, para uma cirurgia, quantos casos que a quiropraxia consegue, né, solucionar. Então, o importante é nós estarmos sempre ouvindo essa informação, muitas vezes, no momento, né, não é indicado para você, embora, eu sempre falo, que mesmo que você não esteja com um processo de dor, é muito bom você estar fazendo um alinhamento da coluna. Então, trabalhar essa coluna, fazer esses ajustes, para você ter uma saúde equilibrada. é a nossa sustentação do nosso corpo, é o que o Frederico sempre coloca, uma casa sem uma sustentação, ela vai cair. Com toda certeza. Uma casa sem coluna, é uma casa que vai, vai, é como diz bíblicamente, né, quando edificar a sua casa, não edificar a sua areia, mas e sim com uma coluna bem sólida, para que quando vier o vento e a tempestade, ela não venha a sofrer a barra. Bom, esse termo da coluna, que Jesus nos ensina, né, no Apocalipse ali, ele quer dizer o seguinte, quando você recebe uma notícia ruim, às vezes você não está preparado. É essa, a resposta é essa. Você não está preparado para isso. Ah, morreu um filho, uma filha. Mas como é que você pode estar preparado? Estar alicerçado espiritualmente, para aceitar, né, porque ainda com todo o que está acontecendo no mundo, as pessoas ainda não têm a estrutura espiritual, né, principalmente com a pandemia. A pessoa não tem essa estrutura ainda, porque falta o que? A fé. A fé, não no bule de café, mas a fé sólida. A fé do tamanho de um grão na moçária. De seis a esse monte, transportar e daqui para diante, ele se transportará. Então, a fé, ela é robusta, né, acompanhada com a imensidão, a estrutura espiritual dos bons espíritos e agradecer a Deus sempre pela oportunidade, né, que a outrora Deus nos confia através dessa pequena fé, né, onde possa transportar qualquer tipo de dificuldade, né? E essa fé, muitas vezes, a gente perde na vida, né, por algumas situações, e você pode começar a adquirir novamente, você pode começar a fazer essa conexão de novo com Deus. E uma das formas que a gente começou a falar, né, toda mudança acontece de dentro para fora. Como você vai reconhecer, como você vai fazer isso? Através de meditação. Você precisa silenciar um pouco a sua mente, você precisa se ouvir. Então, quando a gente está falando aqui de dor, nós estamos querendo que você tenha uma saúde plena. Então, o caminho do bem-estar, ele está para trabalhar essa saúde, de devolver para você, para você seguir em frente na tua caminhada. Mas nós vamos estar sempre orientando você a começar de novo. Então, nós podemos ter um começo a todo momento. O que você fez nesses últimos cinco anos? Então, se você olhar, quase nada, né? Poderia ter feito muito mais. Uma criança, ela começa a se desenvolver e ela vai com coragem. E nós, adultos, que começamos a ficar com muito medo, nós vamos bloqueando nossa vida. O que você faria se hoje fosse o seu último dia? Então, a todo momento, eu daria mais abraços. Tá certo? Eu sei que tem pandemia, não precisa abraçar os de fora no momento, mas abraça os que estão dentro. Olhe mais, né, para o seu cônjuge, para o seu filho, para a sua mãe, para o seu pai. Não espera acontecer alguma coisa, não espera alguém ir embora desse plano para começar a depois ter remorsos. Então, eu acho que a atitude, né, que nós devemos ter todo momento, coloca aí no seu celular, cada uma hora, para você se olhar como você está. O que você está pensando? Nós temos, em média, de 50, 60 mil pensamentos dia. Eu sei que tem gente que está me ouvindo aí que tem 80 mil. E aí, nós temos, em média... Ou mais. Ou mais. E temos, em média, 2.500 decisões por dia. Olha, que absurdo. Sabe como são essas decisões? Que cor de roupa que eu vou pôr hoje? O Jean hoje pôs um... Não é um pink, não. É um rosé, mais escuro. É. Ficou bom, ficou bom. O Jean... Então, nós... E essa é corintiana, Jean. É isso. A gente toma essas decisões todas as horas, né? Nossa, eu vou almoçar o quê? Então, você imagina, olha quanto que a gente está jogando para o nosso mental. 50, 60 mil pensamentos. 2.500 decisões por dia. Se eu não estiver focado em mim, e estiver pensando o que aconteceu lá atrás, aquele namorado que me largou, aquele marido que me abandonou, e abandonou, e eu não saio do lugar mais, não faço mais nada. Eu vou morrer, eu vou me jogar de cima do viaduto, em cima de um prédio. E não vai acontecer, né? E aí, 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 ainda vira mais para frente, e fala assim, ai, meus filhos estão dando problema, estão me dando problema. Claro, você está com um problema, você não está se situando, você... Pior. Claro que a família vai estar, né? Pior, pior, pior. Desequilibrada. Com certeza. Isso, não é, ai, você está falando porque você não tem isso. Todos nós temos. Todos, todos que estamos aqui, temos obstáculos a enfrentar todos os dias. Cada um tem um fardo a carregar. Sim. Deus não dá nem mais e nem menos. O fardo, né? São as consequências do dia a dia, que são impostas. Porque nós mesmo, né? As condições do dia a dia, você aceita se você quiser, tá? Você pode mudar, né? Você pode mudar para melhor, ou para pior. A escolha é sua. Claro. O que você entende por livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a livre-escolha. Então, Deus não é culpado de nada. O único culpado de todas as consequências na vida diária, somos nós mesmos. Nós podemos mudar a hora que a gente quiser. Ah, eu quero ser rico? Você vai ser rico, mas você tem que correr atrás. Mas você tem que saber que você quer. É livre-escolha. Ou sim, sim, ou não, não. A própria Bíblia fala sim, sim, ou não, né? É. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM E&E Amém.